Sucesso do meu parceiro Lua Satana! Lembra da gente no seu quarto, no meu, debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer, quando eu venho de bater O silêncio trazer minha voz, não vai saber o que eu ferro Se esse vinho não mata, se acende, se esquece de nós Não vai saber o que fazer, quando eu venho de bater O silêncio trazer minha voz, não vai saber o que eu ferro Se esse vinho não mata, se acende, se esquece de nós Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu, e não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu, debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer, quando eu venho de bater O silêncio trazer minha voz, não vai saber o que eu ferro Se esse vinho não mata, se acende, se esquece de nós Se você não me ama, se achar uma barra, se achar uma barra, se achar uma barra